Hoje galerinha, vamos fazer mais um vídeo de construção aqui no canal, tá bom? Só que hoje o tema são filmes, né? Você pode escolher qualquer tema de filme aqui no Minecraft e você faz a construção Lembrando, se você não viu o último vídeo, clica aqui no card e vai lá assistir que tá muito legal, tá bom? Vamos pro vídeo E aí gente, tranquilo, é o seguinte Hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft pra vocês, tá bom? Ó, deixa eu deixar claro aqui uma coisa antes de começar esse vídeo, entendeu? Não quero nenhum de vocês cagando a minha construção Porque assim, da última vez cagaram a minha construção No vídeo do Coruja cagaram a minha construção Eu quero ver vocês trabalhando na nossa equipe, tá bom? Caquei mesmo, o Johnny é horrível de construir, galera O Johnny é péssimo Você deixa de ser falso, Coruja Porque eu fiz lá no seu Jason, eu melhorei o Jason completamente, entendeu? Dá licença Dá licença a você, meu filho Kevin, pra você que tá fazendo isso aqui agora Não faz isso aqui, eu tô sem saber nada Predição, predição, meu querido É o seguinte Vem aqui, vem aqui que eu vou te dar um exemplo, ó Por exemplo Você é o verde Eu sou o azul Não, mas você é o verde, é um exemplo Por isso que eu falei vermelho Tá bom? A gente vai ter dois minutos, né? Pra fazer a base da nossa construção Pra outra pessoa entender Como assim pra outra pessoa entender? Quando der os dois minutos Em vez de você continuar a sua construção Você vai pular pra essa daqui, Kevin Z E você vai ter que completar a construção de outra pessoa Então o negócio vai complicar tudo O negócio vai ficar frenético, entendeu? É, eita nóis Então, gente O Kevin Z não sabe construir, tá bom? Deixando claro aqui pra vocês Boa sorte, Kevin Dessa vez eu não vou construir nada difícil Vai ser um negócio bonito, entendeu? Um negócio legal Viu? Vou deixar claro aqui pra vocês Já tô indo pra um lugarzinho aqui Deixa eu pegar o celular com o cronômetro Porque assim Eu espero de verdade, meus queridos Que vocês consigam fazer uma coisa legal pra mim, entendeu? Ah, e o John falou que qualquer personagem é... Do quê? De filme, né, John? Exato, ó É filme Você pode escolher qualquer filme Tipo, seja animação Seja terror Seja qualquer coisa Mas deixa claro aí Pra ninguém cagar o desenho de vocês Fechou? Caraca, meu Vai ficar maneiro Vai, vamos lá Três Pixel art não pode, né? Dois Pixel art? Não pode Tem que ser construção Vai Três Dois Um Inicia o tempo, galera A gente tem dois minutos, velho Ai, misericórdia Pera aí Pega Aí, pega Ai, meu Deus do céu Pera Pega isso aqui Tá, eu acho que aqui já tá bom Ó, eu juro por Deus Se alguém cagar o meu desenho Que é aquele lindo e maravilhoso Então, não foi o meu nada Eu juro mesmo Gente Gente, vocês não podem cagar o desenho Vou deixar claro aqui também Jani, pode usar o Gedit? Não Ah Aí você já quer demais, né, meu filho? É porque Por que ele tem Mas por que ele não pode usar? Por que não pode? Ah, mas ele tá usando os artifícios do Minecraft? Você tem que usar a mãozinha, meu filho Pera aí Porque assim É pra dificultar a mesma parada, entendeu? Se você for usar o Gedit, você vai cagar a parada toda É o Word de um hack É É daqueles que colocam coisa em cima? O que você tá falando? Não, entendi Não precisa entender Ué, vocês falam que é hack Hack pra mim é aquele que coloca em cima os negocinhos que a gente usa, uai Nossa Ai, não Desista da vida, desista da vida, quer dizer, acabou com tudo, véi Ai, meu Deus Ai, ele mandou aquela Gente, um minuto Para a vida Sim Ai, meu Deus, o cronômetro entrou muito rápido, gente Por que eu não fiz nada? Mano, quem é que tá do meu lado aqui, do amarelo? Quem é que tá do lado do amarelo? Ah, acho que sou eu Ele vai vir pro meu Não, ele não vai entender Faz uma coisinha, então, para a pessoa entender, entendeu? Repete, quantos minutos para trocar de desenho, de construção? Vamos colocar dois minutos e meio, fechou? Porque dois minutos tá Falta quanta ainda? Falta alguns minutos ainda É, fica tranquilo, fica tranquilo Mas dois minutos é muito pouco Podemos três Três minutos, vai Três minutos Três minutos Porque senão vai ficar meio cagado Né? Vamos lá Beleza A barriguinha dele Acho que aqui já tá bom já Fazer aqui agora Eu não sei o que eu tô fazendo Mano, se ninguém entender Essa referência aqui, mano Eu não sei o que eu vou Eu vou fazer com vocês não, velho Pelo amor de Deus Já, passaram dois minutos, galera Já? Caramba É o que tá contando desde aquela hora, né? Tipo, três minutos e meio Pra gente fazer as paradas aqui Não, peraí, peraí Vou correr aqui no meu, hein? Aí Ah, o meu vai ficar legal, né? O meu fica bonito Eu só espero que ninguém esteja fazendo o mesmo que o meu Porque sempre tem aquele lá que faz a mesma coisa que o meu, velho Sempre tem O meu não vai ter Eu tenho certeza O meu provavelmente vai Oi, vai Ô, fala que não acabou o tempo ainda Não, não acabou ainda o tempo não Fica tranquilo É, tem um tempinho ainda aqui pra gente se programar nessa parada aqui, meu filho Fica tranquilo Nossa, mano O meu ficou muito legal, velho Calma Mano, ele tem uns detalhes amarelos também, né? Na armadura Vocês tão pegando Vocês tão pegando diferença na internet? Não, eu tô fazendo Eu tô Ah, sério? Eu tô Eu não sei como é que é esse personagem, tipo, assim Tem que olhar na internet Eu tô fazendo um quadradão, ele Nubão Nubão Poser Caramba Poser Meu Deus do céu Tô tenso, mano Ai, caramba Eu tô fazendo a cabeça primeiro pra depois fazer o resto Não, então Tô fazendo o corpo aqui primeiro, mano Eu fiz um corpinho Só que o problema é entender Porque Eu não sei se vai dar certo Peraí, tive uma ideia que vai definir pra pessoa Não sei se vai dar certo Não sei se alguém vai entender isso aqui, entendeu? Gente, lembrando Depois, quando for passar pra construção da outra pessoa Não pode destruir, tá bom? Não pode destruir Porque senão vai dar uma cagadinha na parada, entendeu? Não pode destruir, tá? Só tem que reconstruir por cima Se você acha que tá feio Fala assim Ah, vou dar uma melhorada nisso aqui Reconstruir por cima Faz uma parada louca Alguma coisa do tipo Uma Sim Não preguei Construir por cima do meu não, hein? Ah, se eu tiver feio E, tipo, falar que tiver outra ideia Eu vou fazer por cima, filho Pronto Você fez aquela perna de cambito no meu último desenho, né? Calma na boca Calma na boca Não dá pra construir o Corujia não Corujia não sai a construir direito Se eu não sei construir direito Vai te catar Porque eu não sei construir direito O meu tá todo desproporcional, véi Ô, não queria falar nada não Mas eu acho que o meu tá bonitinho, cara O meu tá ficando bonitinho O meu tá ficando bonitinho O meu também, mano Ô, eu juro pra vocês Se vocês cagarem isso aqui, gente Eu nunca mais falo com vocês, véi Na minha vida Eu juro pra vocês Ó, só pra deixar bem claro O meu tá incagável Se vocês cagarem isso aqui Mano O meu tá torto pra direita Ferrou, véi Nossa, Kevin Gente, ferrou muito O Kevin não vai acertar o desenho de ninguém, galera Toma cuidado aí Não, o meu ele vai O meu ele vai O meu eu tô torto e vocês todos vão saber Mano, por favor Eu deixei a base pronta Gente, já tá dando tempo já, véi Já tá dando tempo já Quanto? Quanto? Falta um minuto Falta um minuto Um minuto? Ah, beleza Eu reiniciei o tempo, tá ligado? Daquela hora que a gente tinha mudado Eu reiniciei Ah, muito melhor Muito obrigado Falta quanto tempo, então? Falta um minuto Falta um minuto Entendo Ok Mais Ai, gente Por favor, só completa isso aqui E faz uns detalhes O Johnny sabe que postura Ele vai vir pro meu Eu acho Ele vai melhorar O que ficou de ruim Aqui Mano, agora chegou a hora, hein Ó, a galera vai gostar do meu, hein Vou falar bem sério, hein Ai, mano Eu tô tendo Eu não consigo Eu não tô conseguindo, tipo Ver se a pessoa vai entender o meu, mano Não sei dizer se vai ou não, véi Que ainda falta detalhe aqui no meu, véi Falta muito detalhe Falta quanto, Johnny? Falta quanto? 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos? Sim, passa que nem jato, filho Ai, meu Deus do céu, velho Falta muito pouco, mano Calma Aqui, 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 aqui Ai, ficou uma bosta, meu Deus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ai, mano, não tá tão legal, não, véi Gente, acabou, 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 acabou Ai, mano Acabou, acabou Manda pra entender, manda pra entender Acabou Eu vou pra qual agora? Você tá em qual casa, Kevin? Vai pra porta do fundo Vai pra porta do fundo aí, ó Não pode passar por cima, não Onde quer a porta? Quer a porta? É, no fundo A porta é atrás, a porta é atrás Não pode passar pela frente, não Cadê, Kevin? Cadê, Kevin? Você vai pro meu Pelo amor de Deus Não caga o meu Não caga O meu tá bonitinho Eu que vou lá pro último Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Galera, espero que vocês entendam o meu tá Obrigado O azul era de quem? O azul era de quem? Eu entendi Aí, ele entendeu o meu Eu não entendi Não entendeu o meu? Como não olha direito, Kevin? Mano, o que que é? Pelo, 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 pelo Ah, isso aqui Ô, Kevin Olha direito, Kevin Pelo amor de Deus Como é que você não entendeu o meu? Cara, eu vou te salvar Kevin, isso aí Vem com o azul É o Kevin, Kevin Meu É sério que você não entendeu o meu? Eu tô triste agora, mano Eu vou te salvar, Kevin Gente, eu não entendi o do Coruja Só segue Só segue o desenho Mano, Kevin Olha direito isso aí, Kevin Eu acho que eu entendi Não tô fazendo, tranquilo Não, mas você sabe o que é? Não, primeiro você tem que saber o que é Eu não sei o que é Eu não sei o que é Mas contendo potencial Kevin, olha de frente, Kevin Olha o jeito que tá o corpo do cara, mano Olha direito Calma Mano, você é burro por acaso Mas se você fizesse merda Nossa, eu ia te matar, velho Eu não sei, velho Eu entendi Nossa, finalmente Pelo amor de Deus Gabriel, fala se o cara tá bonitinho, Gabriel Tá bonitinho, mas eu não entendi o que que é, não Eu vou só Só segue, só segue Eu vou só arrumar o que eu acho que dá pra pôr aqui Ih, rapaz Muito bom Deixa mais bonitinho Muito obrigado Eita, eu acho que eu já tô cagando aqui Ah, moço não Ah, moço não Ah, moço não Meu garotão é um desespero já Pera aí, como assim deixar mais bonito? O meu já já tá bonito Eu sei, mas é tipo Colocar uns detalhes no Ah, bom Tipo, colocar Conectar os dois partes lá do olho, entendeu? Ó, eu acho que tá ficando um negócio legal aqui Isso aqui é baromba Não pode deixar maromba assim não Pera aí, gente Fiz o caquinho aqui do Gabriel Calma aí Ih, olha aí, ó Johnny Calma aí, eu tô quebrado Olha aí, o meu é muito simples Sim, eu já sei Já saquei já Vou tentar melhorar ele que o máximo Se eu deixar ele mais kawaii, tá ligado? Ih, que é isso aí? Beleza Kawaizinho, meu irmão Kawaizinho Calma aí, eu tô tentando dar uma olhada aqui Como que eu vou fazer esse negócio Mano, eu acho que é isso que ele tenta fazer aqui Será que é isso que ele tenta fazer? Eu não sei se é isso que ele tenta fazer Eu não sei o que você tá pensando, Coruja Ah, eu tô pensando Mano, eu tô muito em dúvida Porque vocês tão me deixando confuso se vocês tão sabendo ou não fazer essa parada, véi Ó, é, é, é Dá medo O do Kevin dá medo Ah, eu acho que cê sabe Eu acho que cê sabe Eu acho que eu tô fazendo certo Deixa eu ver Ah, tá ficando legal, tá ficando legal Eu acho Ai, como é que o Gabriel fez esse negócio aqui? Eu vou fazer logo essa parte de trás dele aqui, mano É preto? Ele tem preto? Ou na parte de trás dele? Ó, Johnny É marrom E depois de um, sei lá, um pouquinho É amarelo Marrom É marrom e amarelo Tá, tá, tá Só que o marrom é só um pouquinho Vou colocar só no início, então Essa é um tiquinho mesmo Ah, saquei É isso mesmo, é isso mesmo Saquei, saquei Eu vou colocar uns detalhes de marrom Eu tô cagando esse aqui da amarela Mano, Kevin Qual é, véi? Nem pra fazer um negócio bonitinho também, se sério Ô Kevin, você vai agradecer a mim, hein? Que legal tá ficando legal, hein? Fera, mas como assim tá ficando legal? Não já tava legal antes? Tava Só tô dando uma melhor nada aqui, cara Ai, mano, que ódio desses negócios De fazer construção E aí deixa a construção com as pessoas Eu literalmente tô pegando do Coruj E colocando detalhe Porque o meu já tá bonito, hein? É, porque eu não sei o que é Só segue, só segue Coruj, como que a pessoa vai seguir uma coisa Que ela não sabe o que é? A ponta do rabo dele Não, ali dá pra seguir Dá pra seguir ali, não dá, ô Gabriel? É, dá pra eu só botar detalhe É, pronto Ô Gabriel, desculpa Mas o rabo não ficou bonito, não, véi Ah, não Eu não sei fazer rabo, véi Que isso? Ele tá fazendo amarelo pone? Não Droga Ah, vou fazer Deve Gente, gente, gente Acabou o teste? 10, 20 Acabou É, acabou, acabou, acabou Já, já? Gabriel, eu tentei fazer... Ah, não deu pra fazer o host dele, Gabriel Desculpa, véi Eu fiz algumas coisinhas ali, véi Ah, agora o Johnny vai pro meu Ai, graças a Deus Pra qual que eu vou? Você vai pra... Kevin Você vai pra lá? Você vai lá pro meu Vai pro meu Kevin Kevin Você sabe do que que é? Será que eu sei? Você sabe, você sabe Gostei, Johnny Muito bom, mano Tá muito bonito Coruja, eu não sei o que é o seu Johnny, só segue Não dá pra seguir o que que eu vou seguir Se eu não sei o que é Siga, Johnny Siga o extinto Ih, Gabriel, eu não sei o que faz isso não A galera, tudo já viu Não, homem de óculos Então não faz nada Deixa assim É um homem de óculos, mas... Só segue isso Só segue isso Tá tudo muito certo Fica tranquilo Só coloca o cabelinho bonitinho Filme Homem de óculos Gente, quem que é o azul? Vamos ver, meu Terra Eu não sei fazer isso aqui Coruja, eu não sei que é homem de preto Não sei, mano Não, mais ou menos É o 007? Mais ou menos Ah, é aquele... Mano, não sei Ele é careca mesmo, na vida real? Não, ele não é careca Não coloquei o cabelo Mano, não sei Eu vou colocar um cabelo aqui, Coruja Eu não sei o que faz no... Mano, eu não sei o que é do Coruja, velho Sinceramente Eu não sei o que é do Coruja Coruja, você entendeu o meu? Entendi Ah, o Kevin disse que não tinha entendido naquela hora Olha só, demorou um pouquinho pra entender Mas tem um pouco ofendido Não, você que foi burro aí, né? Vamos concordar aqui na situação, né? Não, se tu não entendeu Você foi burro, pelo amor deus Eu achei que era um personagem de desenho antigo Que parece um pouquinho... Mentira que você ia fazer uma coisa dessas Com o meu dedo Minha coisa, né, véi? Eu achei que era o... Esqueci o nome dele Não fala Nossa Eu ia te massacrar no cemitério Mega Man Ai, ele falou Ele falou Ele falou Não, não Você não falou Mega Man, véi Você não falou Mega Man, véi Mano, você não falou Mega Man, véi Eu falei isso Eu falei isso Coruja, eu não sei... Coruja, isso aqui é do Breaking Bad? Não Ah, porque o Breaking Bad é sério que eu já ia falar, ué Não, não é Não, não é Não faço ideia o que é isso, véi Gente, eu não sei o que fazer, não tu quer vencer Eu realmente não sei Mano, tá tão ruim assim Acho que o do Gabriel acabou Não, não... Não tá ruim Só que, tipo, eu não sei o que fazer Eu vou ficar na porta pra gente Eu realmente não sei o que fazer Vou colocar uma boquinha aqui nas coisas Coloquei uma boquinha no meu Ah, eu vou colocar uma boquinha feia Não, vou colocar uma boquinha feia Não, vou colocar uma boquinha feia Não, vou colocar uma boquinha feia Vou colocar essa boca aqui do do Coruja, galera Ah, não, velho Só porque o desenho dele já tava feio antes O que eu fiz com ele E aí agora eu tô querendo estragar o meu Não, não tô estragando Tô fazendo um negócio bonito Para É, esse aqui Eu tô tentando caprichar O do Gabriel, ele fez um negocinho bonito também Eu não vou falar nada, não Ele ficou bonitinho Eu fui esperto Eu peguei o mais fácil Eu peguei o mais fácil O meu ele é fácil Quando o Coruja vê o meu Eu falo Nossa, muito fácil Coruja, se tu não conhecer, pelo amor de Deus Coruja, vou deixar pra você finalizar seu desenho Ah, muito obrigado, Johnny Eu sou um anjo Mas não sei o que Eu acho que o Coruja já tá finalizado, Gabriel É, o meu eu deixei, tipo, o pé pronto já Ó, o Johnny vai gostar do que eu fiz com o dele Como é que escreve o White mesmo? White, ué É, acho que não tá indo aqui Eu espero mesmo que eu goste, viu, Coruja? Espero mesmo Não, se você gostar da Verde você vai gostar mesmo Creio que sim, né? A gente fez um negócio torto aqui no do Kevin Ah, não sei o que fazer o Coruja Acabou o tempo já, viu, gente? Parou, estupou Aham, vim aqui agora Vamos embora Vou pro de quem agora? Pro do Kevin? Agora eu sei o seu, não vai? Não é o meu? Você vai? Não, você volta lá pro do Gabriel Aí você vai pro do Gabriel Vai pro do Gabriel É o último lá da sala É a última sala Ah, tá Gabriel, vê se ficou legal Eu fiz a cabeça, eu fiz a cabeça Dá uma olhada Meu Deus Ah, eu sei quem é Nossa, que fácil Ficou Meu Deus Quem tá fazendo um Pennywise, mano? Eu tava fazendo cabelo Ah, não sei o que fazer o do Gabriel aqui Caramba Que que é esse aqui do Coruja? Você sabe o que que é, né, o Kevin? O Kevin não, o Coruja Não Não Não, posso não Ele nunca sabe o que é o Pokémon, não Coruja, você não sabe quem é Não, até meu avô sabe quem é Ah, tá Eu não tô pensando Ele realmente não estava ele Gente, eu não vou Eu não vou cagar o desse de ninguém aqui Tá bom? Porque eu não queria que fizesse com o meu Entendeu? Mas assim Esse daqui do Kevin não tem o que fazer Eu não sei o que fazer Não, tem sim Tem sim Só vai colocando Tá vendo pelo aí, Johnny? Pelo? É um cabelo esse negócio amarelo Ah, você falou pelo, aí Eu falei, uai, que pelo, uai Tem um cabelo aí, não tem? Não, ele falou pelo, não foi? Não, ele falou cabelo Esse John tá estranho Pera aí, calma aí, gente Calma aí Esse cabelo aí O único segredo dele é você sair tacando em qualquer lugar Aí fica legal Só vocês vão copiar o que já fizeram aqui Pera aí Pera que eu nem sei Como é que tem isso aí É verdade, né? Esse é o mistério A gente não sabe o que aconteceu com o desenho do outro Entendeu? Calma aí Tá fazendo um negócio assim legal aqui Eu acho que nesse aqui do Coruja não tem nada aí pra fazer Eu acho Mano, você sabe o que é isso do Coruja? Eu não manjo, velho Eu não faço a menor ideia Será que eu te dou uma dica pra colocar na mão dele? Alguma coisa? Ah Coloca, sei lá, uma pistola na mão dele Ah Ué Tem terno Tem pistola Mano, 007 Certeza, mano Não é Quase isso, talvez Eu não faço ideia Maybe? Não sei Não Não sei, gente Não sei Nossa Gente, o Coruja tava fazendo aqui Eu entendi a referência Ele fez a mão aqui certinha Quem fez as mãozinha foi eu, viu? As mãozinha foi tu que fez? Foi eu que fiz as mãozinha As mãozinha completa? Sim, sim Eu completei, Kevin Você tá na onde? Você tá no meu, Gabriel? Eu tô no do último, que é o amarelo É o meu Ai, meu Deus, Gabriel Você sabe o que é isso, né? Claro que eu sei não tem como não saber o que é Para Para de falar isso Pelo amor de Deus, Kevin Tadinho do Kevin Não, mas, gente Falar que parece Oh, Megamente Nossa, aí é uma decadência Megamente, quer dizer Eu até falei errado, velho É cultura geek, mano É cultura pop geek, mano Nossa, a pistola que fiz aqui O Coruja vai tirar, certeza Quando ele ver Não pode tirar Ele vai ter que aguentar Essa pistola aí, meu filho Ai, mano, não Faz uma pistola bonitinha Tá bonitinha Eu acho Mano, não vou completar essa cabeça Não, essa cabeça tá torta pra peste, velho Você é louco, velho Calma aí Mano, o Kevin não tem o que fazer Não tem o que fazer Eu não sei o que eu faço aqui nesse daqui, não, gente Eu tô perdido, sinceramente Gente 3, 2, 1 E troca Vamos voltar pra nossos E vamos ter Mas Vamos ter 3 minutos Meu Deus Isso aqui, ó Você falou um cacetete Que merda é essa que você fez? Meu Deus Que boca é essa, mano? Não Eles estragaram o meu Não Estragaram o meu Não Gente, que braço é esse que fizeram? Meu Deus Eles acabaram com o meu, galera O meu tá bonitinho, velho Vamos lá, vamos lá, gente Temos 3 minutos pra consertar a nossa construção Tira esse oi pra mim, Gabriel 3, 2, 1 E vamos Vamos embora Meu Deus O meu tá tão bonitinho, velho Não, galera, vocês são muito bons É, né? Pelo menos o meu não cagaram dessa vez, né, mano? Agradeço muito, velho Meu Deus Ah, dessa vez eu ganho essa parada aqui, meu filho Dessa vez eu ganho Não tô nem vendo Ai, velho Eu não sei o que fazer agora Pra consertar o meu Eu devia ter falado pra ele fazer Concordo Mas agora eu já O que que é isso aí que eu não sei? Ok, velho Ah, não John Wick, mano Ah, nem ferrando, velho Por isso o terno, mano Ai, meu Deus do céu Eu me buguei nos óculos Eu tava tentando entender É, ele não é os óculos Usa Na verdade não é o John Wick, tá? É quem? Quem é, Coruja? É, peraí Eu esqueci o seu nome dele É Boa, ele nem sabe quem é o desse dele Mas eu sei quem é, eu sei quem é Calma aí Eu tô na ponta língua aqui Por que você falou Ok Baby, mano? Deixa eu deixar claro aqui só Porque é o Kenny Rivers que faz Peraí Ok Baby? Eu não manjo Não manjo Não tô manjando É o... É o Neo Neo? É Do Matrix Agora entendi Nunca descobri isso Nunca, 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 nunca Gente, o meu acabou O Gabriel sempre escolhe os mais fáceis, né? Ele nunca se desafia, mano Ele nunca se desafia Você nunca se desafia Sempre escolhe os mais fáceis Não, é porque eu tenho preguiça de construir muita coisa Não, você nunca escolhe os mais fáceis Ué, isso não é preguiça? Eu acabei de falar que era Gente, alguém quebrou o meu, eu acho Não, eu não quebrei nada, viu? Não, eu não sei o que era aí Alguém esticou o braço aqui Mas quebrou Porque o braço tava tipo reto Ah, fui eu então Foi mal, galera E daquela papatinha aqui, ó Papum E... Não, esse aqui Mas esse aqui foi... Não, não, não Deixa eu deixar aqui de volta Mano Ah O meu... O meu não tem o que fazer Cadê, hein? O meu faltam uns detalhes ainda Mas tipo, simplesmente tá feito também Tá, o meu também O meu também Mano, o meu... Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada aqui É, vou só fazer esse aqui Porque tá muito retão aqui, mano Pode tá assim, não Cadê, cadê, cadê? O meu ainda faltam uns detalhes Calma aí, galera Calma aí Ah Dá pra pôr um detalhe aqui, então Tô fazendo essa badarosca E... Meu Deus do céu, pera Acho que aqui tá bom já Faz uns detalhezinhos aqui assim É, eu acho que... Uhul! Aqui Aqui foi É, aqui foi também Podemos, podemos, podemos fechar? Espera, um segundo Um segundinho, um segundinho Acabei Vai Vai, vamos lá, gente Deu os três minutos na hora certinha Vamos ver Vamos ver Esse daqui, galera, é o meu É o Homem de Ferro Né? Ou quem não sabia, hein? Esse aqui é o meu Homem de Ferro Bonitinho Bonitinho Que o Kevin achou que era um Mega Man Ah, ficou legal Ficou muito melhor que o outro Nossa, ficou muito... Foi a minha melhor... Minha melhor construção até agora, né? Vamos concordar Nossa, foi a melhor de você estar na decadência, hein? Meu Deus do céu Nossa, você achou feio? Eu achei bonitinho, né? Ficou legal, ficou legal Esse daqui é o do Kevin Que, se eu não me engano, é o Pennywise, certo? É isso aí, velho Vai, não ficou tão ruim É, tá bonito Valeu, obrigado Obrigado, obrigado Temos aqui o do... Ah O que é isso na mão dele, velho? Era pra ser uma pistola Olha como ele... Mas... Mas... Olha a boquinha aqui É o que eu fiz, ó Mas ele não usa pistola O Matrix usa? Lógico que usa Usa, né? Usa Mas isso aí não parece a roupa dele, não Porque ele usa um sobretudo, viu? Só pra deixar claro É, então Eu ia colocar meio que caindo atrás Mas aí, né? É, mas aí você cagou aí a parada Fiz um cabelo aí Só que não sei se ficou legal não Esse cabelo Mas tudo bem E aqui do Gabriel Tem o Pikachu fazendo um sinalzinho Do kawaiizinho assim com o dedo Né? Eu fiz o rabo ali E tem a pokebola aqui do lado Boa, gente, é Ficou legal Ficou legal Não, não teve um feio hoje, né? Eu acho que melhorou Não teve um feio hoje Na verdade, quem vai decidir Quem ganhou ou não É os inscritos, tá bom? Então, gente Comenta aí embaixo Qual foi o melhor desenho Na opinião de vocês Coruja linda e maravilha Azul Olha aqui, ó Tem o meu do amarelo Comenta aí amarelo, né? Tô brincando Não comenta não Mas aí vai de vocês Não, não Pra diferenciar no meu Em vez de comentar vermelho Coloca assim Ok, baby Ok, baby Tá bom Tem aqui o meu Tem logo aqui em seguida O do Kevin Que é do azulzinho Tem o do Coruja ali Que é o vermelho, né? Que ele pediu pra comentar Ok, baby Então comenta aí Se vocês acharam dele legal E tem aqui do Gabriel Que foi um Pikachu Fofinho, kawaii Tá bom? É isso Mas é isso, gente Esse vídeo Não vai ficar por aqui Eu espero que vocês gostaram Se gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreve Se inscreve Que isso é muito importante E é isso, tá bom? Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança